A rua João Batista de Vasconcelos, no centro de Xangrande, está interditada. A Secretaria de Obras e Infraestrutura está realizando a ampliação da rede de esgotamento que passa no local. O serviço começou ainda nesta segunda-feira, dia 20. Carros e motos não poderão passar no local pelos próximos dias, já que após a realização do serviço, será feita também a manutenção do calçamento. O trecho tem um comprimento total de 36 metros. Os canos antigos estão sendo trocados por manilhas, que darão mais vazão aos resíduos do esgoto e também da água da chuva, das galerias localizadas na Avenida São José, no centro da cidade. Ainda não há previsão para o término do serviço. E educandário Batista, educando para a vida.